Naquela, naquele time, naquele time que você... Olha aí o Pato ficando na cara do gol! Na trave! No rebote ele manda pro gol! Alexandre Pato! Gol do Corinthians! Posição legal na hora do cruzamento. Mata no peito. Aí a sorte não ajudou. Mas depois, numa hora, tinha que acabar a fase de gol perdido, de bola na trave. O chute dele era pro canto esquerdo. Você percebe que o Mattson desvia e ela bate na trave. Quando volta, o Pato, com o mesmo pé direito, dá um tapa pro fundo do gol! Alexandre Pato, camisa 7. Eu não sei o que isso quer dizer. Guilherme com o Romarinho. O time do Bahia vai dando espaço, vai dando chance. O Corinthians toca até o cruzamento sair. E o Pato! Gol! Alexandre Pato! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Na fase da paciência, o time tocou. Com o espaço, o cruzamento do Romarinho. Aí errou o Mattson. Errou muito o Mattson. Não dominou, não afastou. Deu de presente pro Pato. E aí... E aí...